Você é com a 250? Oi? Você acha que dá para competir? Depende Tem o motor e tem o piloto, né? Pegar uma rocha Aí anda, pô Pegar um, 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 pô Ví... Mas, se... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depende Tem o motor e tem o piloto Mas aí anda mais Aí anda mais Vem, vem Bonitão Tô pensando que nós é o quê, tio? Tô pensando que nós é o quê, tio? Nós é vida louca, pai Tchau!